O Evangelho de João O Evangelho de João O Evangelho de João Ora, em Jerusalém, a próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Bethesda, o qual tem cinco alpentes. Nessa, jazia grande multidão de enfermos, sérios, crôsicos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o febreiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres percação? Amém? Irmão, aleluia, Jesus, ele chega a uma festa. Ou seja, João, a qual é o discípulo do amor? É aquele que se inclinava para ouvir as batidas do coração do Mestre Jesus. A qual, aleluia, ele é aquele que, quando Jesus morre na cruz, ele vai estar aos pés do calvário. Aleluia, aleluia, João é aquele a qual é chamado de discípulo do amor. Ou seja, aleluia, porque ele amava o Mestre Jesus. Ele era amigo de Jesus. Aleluia, ele era diferente. A qual, aleluia, o imperador de oficina vai tentar o matar com azeite quente. Mas o imperador é pentecostal. E o pentecostal não morre, aleluia, com azeite quente. Ele mata com azeite quente. Aleluia, por quê? Aleluia, quem é pentecostal tem o Espírito Santo. E o imperador não tinha o Espírito Santo. A qual, mais tarde, Deus vai revelar a ele. Aleluia, o livro da revelação, que se chama O Apocalipse, aconteceu no céu, ele comeu. Aleluia, tinha, aleluia, gosto amargo. Mas no final foi mel. Ou seja, aleluia, Deus o revelou. Maria de Pótimos. Aleluia, ele está perdedor nesse lado. Aleluia, mas Deus, aleluia, o preservou de um homem. E ele vai falar a vida de um homem que há 38 anos estava em um estado catastrófico. Ou seja, não tinha mais solução. Ou seja, estava na beira de um tanque. Mas o tanque não curava. O tanque era diferente. Por quê? Aleluia, o ato judaico, aleluia, é qual os fariseus colocavam. Para quê? Ficava o tanque, fica aí. Aleluia, porque os cinco alpendes eram varandas. Ou seja, que ali, coxos, cegos, paralíticos, pastor, ficavam. Ou seja, aleluia, mas Jesus, ele entra pela porta das ovelhas. Porque o tanque era para lavar ovelhas para sacrifício. Só que os fariseus colocavam, ó, vai ter um monjo aí. Ele vai descer, ele vai editar as águas. Mas não, aleluia, era um ato judaico para eles colocar. Ou seja, para falar, ó, vai curar. Vai acontecer alguma coisa. É que o homem estava à pera de um tanque. Tem tantos amonetes, irmão. Aleluia, que a gente usa. É rugida, é rosa rugida, é sempre de homem rugido. Ou seja, aleluia, nem, aleluia, é, faz nada acontecer. Ou seja, mas o meu Jesus, ele está para curar. Ele está para levantar, ele vai até quando ressuscitar. Ou seja, ele não morreu. Ele ressuscitou. Ele está a pé de Deus Pai. Aleluia. Ele vem te buscar. Aleluia. E quando a gente olha essa passagem, aleluia, vai dizer que Jesus estava passando por ali. E Jesus, aleluia, vê aquele homem ali. Ele faz uma pergunta. Ele, quer edificação? Aquele homem fala, Senhor, como é que pode? Aleluia. Eu, eu, é necessário. Ninguém me dá uma mão, Senhor, para eu pular no tanque, ou seja, ser curado. Ali, Jesus, ele fala bem, sim. É, quer edificação? Aquele homem estava preocupado, ou seja, com o tanque. Aleluia. Estava preocupado com o tanque. Aleluia. Mas não estava olhando para aquele que era maior do que o tanque. Quando a gente olha, aleluia, o tamanho da prova, a gente tem que olhar também o tamanho do seu Deus. Qual ele é? Ele é Deus maravilhoso. Ele é o Exua Ramachia, o Gido. Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus sorte. Qual ele é a dignidade do princípio da paz? Aleluia. Aleluia. Teu Deus não está numa caixinha, não. Teu Deus está no céu. Aleluia. Ele colocou dentro de você uma autoridade. A qual é o nome sobre todos os nomes. Onde todo joelho da terra se dobra. Onde toda língua confessa que Ele é Deus. É o Exua. É aquele que venceu. Aleluia. Em sua coxa está escrita, rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele não está pregado numa cruz, não. Aleluia. Ele está no céu. Aleluia. E brevemente a trombeta vai tocar. A gente vai ser arrebatado. Aleluia. Tirado dessa terra. Porque é tantas coisas, irmão. Aleluia. O Evangelho. Ele. Aleluia. Simples. É algo que corta primeiro aqui. Para depois cortar vocês aí. Aleluia. Por quê? É mais penetrante do que a espada de dois gomes. Capitando a divisão da alma e do espírito. Nas juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções do coração. Quem sabe, Aleluia, você entrou aqui com o coração morrido. Com o coração quebrado. Aleluia. Ferido. Mas o meu Deus está aqui para curar. O meu Deus está aqui. Aleluia. Assim como Ele chegou à beira. Aleluia. Do tanque. Ele falou. Quer justificação? Ali. Aleluia. E Jesus. Aleluia. Venda que deu. Aqui Ele está. Quem sabe, Aleluia, era 38 anos. Ou seja, Aleluia, Ele estava paralítico. Não podia andar. Ou seja, o desespero já tomava conta. Aleluia. Quem sabe, Aleluia, quantas vezes é você batendo a porta? Quantas vezes, Aleluia, tinha que fechar a porta? Quantas vezes, Aleluia, você bateu a porta? Aleluia. 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 Nada parece dar certo. Mas o meu Deus está para resolver o teu problema. Aleluia. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que me marcou para te abençoar. Ou seja, para abrir aquela porta que está fechada. Aleluia. Porque o país pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. O meu Jesus, para Ele tem jeito. Aleluia. Para a sociedade não tem jeito. Mas para Ele tem jeito. Ele faz um drogado, um pregador da palavra. Ele faz, a gente vê uma prostituta, uma mulher, a qual, Aleluia, é uma varoa abençoada. Ou seja, Aleluia, o meu Jesus é aquele que é maior do que o tanque. E Ele diz para aquele paralítico, Aleluia, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Toma a tua cama e anda. Ou seja, Aleluia, a cama é para Ele carregar. Você está apenas de um tanque. Ou seja, você está, Aleluia, em um estado catastrófico. Mas eu sou maior do que o tanque. Não vou ficar no tanque, não. Eu sou maior do que o tanque. Vem aqui. Levanta-te e anda. Aquele paralítico levanta e anda para a glória de Deus. Ou seja, Aleluia, Jesus, Ele está para resolver o teu problema. Não coloca Aleluia no Facebook, não. Aleluia, conta para Deus o teu problema. Conta para Deus, Aleluia, porque como você conta Aleluia para Ele, Ele pode resolver. Assim, Aleluia, como Lázaro estava morto, Aleluia, Marta chega. Ah, Jesus acabou. Ah, se o senhor não estivesse aqui, Aleluia, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Aleluia, mas Jesus falou, Marta, Marta, quem crê em mim, Aleluia, ainda que esteja morto, me liberar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ela chega ao seu corpo, ou seja, Lázaro estava lá. A Bíblia fala que manda remover a pedra. Já tirava mal, já estava em um estado de decomposição. Ou seja, o corpo já estava em um estado de decomposição. Mas Jesus fala, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Como ele fala, olha, eu não sei como o corpo veio. Eu não sei, Aleluia, como foi colocado no lugar. Mas o corpo veio. O corpo veio. Porque não foi uma voz, Aleluia, de um homem qualquer. Foi a voz daquele que é majestade. Que é genial. Que é maravilhoso. Que é conselheiro. Aleluia, chumilhando. Aleluia, pai, show. Aleluia, quando ele está. Aleluia, na casa. Alto complexo. Ele está na casa. Aleluia, ó, tem a dor. Aleluia, os céus estão abertos. Que é você, gente. Os céus estão abertos. Aleluia, porque o meu Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E João vai detalhar que ele é o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ou seja, ele se esvazia de toda a sua glória. Ele toma uma forma de um corpo humano. Ou seja, aleluia, ele vem. Ele sofre. Ele morre. Aleluia. Buda está morto. Alô, o carinhaque está morto. Mas o meu Jesus. Alô, o carinhaque está morto. E ele está morto. Ou seja, aleluia, ele cumpriu uma missão. Ele veio ao mundo. Ele veio para salvar. Ele veio, aleluia, para carregar o meu pecado. E o seu pecado. Aleluia. Mas ele te salvou. O sangue dele não é sangue de bode. Não é sangue de carinha preta. É o sangue de Cristo. Que te lava de todo o pecado. E Romanos vai me dizer que nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Ele não anda segundo a carinha, mas segundo o Espírito. Deus, ele, aleluia, escolheu Jesus para quê? Para mostrar que um tanque não curava. Para mostrar, aleluia, que um tanque apenas, aleluia, era para a gente pular ali. Mas, aleluia, quando ele, ele chega em um estado, onde o homem está, ele, levanta-te e olha. Pega a tua cama. E aquele paralítico, ali, se maravilhou. Como é que pode? Trinta e oito anos, irmão Lucas. Ele estava ali, ali. Ou seja, quem sabe esquecido da família. Aleluia. Porque ninguém estava no tanque. Apenas ele. Aleluia. Mas Jesus passou. Jesus passou. Jesus chegou. E quando Jesus chega, a situação muda. Como o canal da galiléia. Ele chegou ali. Estava faltando o vinho. O vinho se atualizava o quê? A alegria. Aleluia. Casamento sem vinho. Acabava. Aleluia. Se chegasse a notícia ao mestre Sala. Aquele que organizava a festa no ato judaico. Ou seja. Aleluia. Porque ali acabou o vinho. E simplesmente a mulher não vai levar o problema do mestre Sala. Ela vai levar para Jesus. E Jesus fala. Mulher. O que é que é isso comigo? Não é chegada a minha hora. Mas Jesus fala. Tá bom. Você quer o problema? Enche essas vasilhas de água em odres novas. Ou seja. Ou seja. Enche. Transforma a água em vinho. Ou seja. Se fosse. Ódios velhos. O vinho. O vinho. Não ia fermentar. Não ia. Não ia estar. Em um perfeito Sala. Mas quando ele se arde. Ao mestre Sala. Ali. Aleluia. Era o melhor vinho que ele tinha. Porque Jesus quando ele faz alguma coisa acontecer. Ele faz por completo. Ele não realiza. Aleluia. As coisas pela metade. Aleluia. Quem sabe. Aleluia. Aquele homem. Aleluia. Já tinha perdido as esperanças. Aleluia. Quem sabe aquele homem já tinha desistido. Quem sabe. Aleluia. Você tem que estar. Aprende-se para desistir. Aprende-se sem parar. Mas o meu Jesus diz. Aleluia. Hoje eu vim aqui. Eu desci no jardim de dependência. Pra quê? Pra te abençoar. Eu desci aqui. Pra falar com você. Eu desci aqui. Pra resolver a tua situação. Ou seja. Aleluia. Eu não sei. Quem é você. Mas o meu Jesus conhece seu endereço. Sabe onde você mora. Conhece teu coração. Conhece tua alma. Ou seja. Aleluia. Porque ele chegou em um tanque. Chamado Bebeza. A qual dizia a casa da misericórdia. No meio de uma multidão. No meio de uma multidão. Escolhendo. E Deus. Aleluia. Está escolhendo a mim hoje. Aleluia. 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 Quem sabe você tem perdido a esperança. Quem sabe minha vitória não vai chegar. Aleluia. Creia que Jesus está aqui. Ele desceu na sua casa. Para te abençoar. Ele desceu nessa casa. Para fazer alguma coisa acontecer. Aleluia. E quando ele está na casa. Para a gente ficar curado. Quando ele está na casa. Se é governo. Quando ele está na casa. O mundo fala. Ou seja. Ele. Nós somos a casa. Ele faz. Aleluia. Da forma que ele quiser. Ele muda. Da forma que ele quiser. Aleluia. Quem sabe você. Aleluia. Para a sociedade. Já perdeu. A esperança. Como vocês. Aleluia. Quem sabe a sociedade. Não te dá muito tempo. Mas Deus ama vocês. Aleluia. Deus vai levantar vocês. Eu conheço muito bem. Aleluia. O projeto Gênesis. Aleluia. É um excelente projeto. É uma excelente casa. É de recuperação. Aleluia. Aleluia. Deus vai levantar vocês. Continua. Aleluia. Porque a vitória logo ali. O que será logo ali? Aleluia. Por quê, irmão? Aleluia. Jesus. Ele realiza milagres. Aonde não parece. Aleluia. O que vai acontecer. Ele chega com a resposta. Aleluia. É ali. Aleluia. Por quê? Ele chega apenas. Aleluia. Para uma pessoa. Quem sabe tinha perdido as esperanças. Quem sabe ele estava naquele estado. Ou seja, lamentava. O homem está há 28 anos. Ou seja, não fala a idade. Mas fala o tempo que aquele homem estava. Mas quando Jesus chega. Ele vai mudar a situação daquele homem. Ele vai mudar a situação daquele homem. Ele fala para ele. Esquece o tanque. Carrega a campo. Esquece o tanque. E carrega a campo. Ei. Esquece do teu problema. Saiba que Jesus está resolvendo. Esquece do teu problema. Faz alguma coisa. Aleluia. Manda a glória para cima. É uma desmação. Quando você faz a ação. Vem a reação. Ou seja. Aleluia. Quem manda a glória. Recebe uma reação do céu. Ele abre portas. Onde a porta está fechada. Ele me abre. Aleluia. Porque a porta que me abre. Homem nenhum fecha. E a porta que ele fecha. Homem nenhum abre. Aleluia. Porque ele é Deus. E não se explica. Aleluia. O verbo é caro. E habitou entre os homens. Aleluia. Por quê? Aleluia. Tentam seguir tantas pessoas. Tantos amomentos. Mas quando a gente segue. O tomo do milagre. Algo acontece. Quando a gente segue. Aquele que realiza milagres. Algo vira. Vira do abenço. Acontece. Acontece. Aleluia. Se for preciso. Ele muda a casa. Aleluia. Se for preciso. Ele entra. Aleluia. Porque ele é Deus. Ele não mudou. Ele é o Deus de ontem. E hoje. E será eternamente. Porque Jesus. No momento. Do seu questionamento. Ou seja. Estava falando. De algo espiritual. Só que a visão daquele homem. Só estava no momento que ele via. Deus. Aleluia. Convida. A viver. A viver. O espiritual dele. Porque quando Deus. Aleluia. Ele curou aquele homem. Ele também. Aleluia. Ele curou. O espiritual. Depois eu pensei. Ei. Eu não quero saber do teu problema. Eu não quero saber como. Como você está nesse tanque. Aqui. Aleluia. Eu só quero te dizer. Aleluia. Levanta-te. E anda. Toma tua cama. Levanta. Anda. Sai desse estado. Ou seja. Aleluia. Jesus está falando. Qual é o milagre. Que ele. Aleluia. Que você quer. Qual o milagre. Que você precisa. Aleluia. Quem sabe. É uma porta aberta. Quem sabe. É. É algo. Que não parece. É. Desenrolar. Aleluia. Meu Deus. Está aqui. Para resolver. Aleluia. A tua vida. Meu Deus. Está aqui. Aleluia. Para te abençoar. Aleluia. Se crês. Verás. A glória. De. Deus. Aleluia. Assim como. Pedro. Estava. A porta formosa. Agora cheio do Espírito Santo. Aleluia. E chega ao paralítico. Que estava. Ali. Cocho. Não dá. Ele pensou que ia receber uma esmota. Mas o crente. Ele está cheio. Com o Espírito Santo. Aleluia. Não dá esmota. Eu não tenho ouro. Não tenho prato de espelho. Mas o que eu tenho. Em nome de Jesus. O Nazareno. Levanta-te. Aquele paralítico. Ele levantou. Pulou. Ou seja. Saiu. Aleluia. É falando. Tonto. Eu não estou. Tonto. Eu estou. Andando. Ou seja. Aleluia. Ele era cocho. Mas quem tem Jesus. Dá o que tem. Dá Jesus. Para aquela pessoa. E quem compartilha Jesus. É diferente. Aleluia. A gente precisa compartilhar Jesus. Para outras pessoas. Aleluia. A gente precisa compartilhar Jesus. E quem compartilha Jesus. Aleluia. É cheio dele. Ou seja. Tem que ser cheio primeiro. É depois a se transbordar. Aleluia. E quem compartilha Jesus para vocês. Olha só. Vocês estão na casa dele. Aleluia. Para a honra e glória. Que Jesus. Amém. Aleluia. Essa é a palavra. Meu irmão. Aleluia. Saiba. Aleluia. Que Jesus. Ele é maior do que o teu problema. Ele está aqui. Para resolver. Amém. Descolta em pé aí. Aleluia. Descolta em pé. Eu queria fazer primeiro o convite. Aleluia. Aleluia. É. Para aquelas pessoas. Que. Não conhecem Jesus. Ou seja. Por alguma forma. Parou. Caminhado. Por alguma forma. Aleluia. Desistiu. Eu não quero te apresentar uma praca de igreja. Eu quero te apresentar Jesus. Oh graças. Ele está aqui. Hoje. E sabe. Aleluia. Você. Você falou. Ah. Eu não quero ser crente. Ei. Meu Deus te conhece. Aleluia. Por quê? Aleluia. Ele pode. É. Você não sabe como ele vem. Mas quem. Aleluia. Sabe. Aleluia. O dia. Aleluia. Por quê? A nossa alma. Vale. Vale. Vale o homem ganhar o mundo inteiro. Vale o homem. Tá. Aleluia. Na. O homem. Na calçada da fama. E perder a sua salvação. Que o homem tem que estar no livro da vida. Aleluia. A qual ninguém vai riscar de lá. Porque o meu Deus anota. O inferno não tem prova. Aleluia. Porque o meu Deus. Anota. O inferno não rabisca. Ou seja. Pode se levantar Satanás. Todos os dias. Com seus planos. Querer te derrubar. Meu Deus. Trabalha 24 horas. Para te guardar. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Queria fazer um convite. Para aqueles que estão acompanhando. Aleluia. É o. Quanto é a luz? Quanto é a luz? Aleluia. Venha. Vem receber a sua bênção. Orar. Aleluia. Meu Deus está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Glória. E meu irmão é que diz assim. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Apareça que o teu nome desça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça que o teu nome desça. homem é que o teu nome desça. Ofereça que o teu nome desça. aqui, Pai. Tua palavra, Pai, foi pegada, Pai. Ó Deus, você não me escrevemos, Pai, no milagre, Pai. Sabe, é uma porta aberta. Sabe, Pai, é uma alimentação. Sabe, Pai, é algo, Pai, que não vai acontecer, Pai. Fique a Pai com providência, Pai. Resolve, Pai, a situação. Em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai, a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que tenha honra, glória, Pai. Seja a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, o Senhor, mais um milagre. Amém. 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 São todas as coisas Por Ele, por Ele Para Ele, são todas as coisas Para Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória Para sempre haver A Ele, a glória A Ele, a glória A glória Para sempre haver A glória 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 A glória